Eu disse um monte de coisas antes que soaram gentis. Não tenho vergonha de contradizê-las agora. De que outro modo seria possível organizar um ataque a um inimigo que se passa por amigo? De que outro modo colocar a rede alta o suficiente para pegá-lo? Então, estive refletindo sobre isso por um longo tempo. Crise de uma briga antiga. Finalmente, eu digo, finalmente, estou em pé no lugar em que golguei com a missão cumprida. Eu fiz isso. Não nego. Para que ele não pudesse fugir nem se salvar, jogei em cima dele um pão sem saída. Um tipo de rede de pesca, um pão rico de maldade. Eu desfaquei em duas vezes. Dois gritos. E seus membros se enfraquecem. Ele cai. Eu desfaquei mais uma vez. Três, parazelos e salvador de cadáveres. E ele cospe para fora a sua rede. Eles vivem em mim gotas negras como o orvalho. Alegrando-me não menos do que quando os botões verdes do cereal sentem a chuva do céu. Esse é o estado das coisas, velhos homens de arcos. Alegre-se, se quiserem. Estou no topo do mundo. E esse homem tem a libação que merece. Ele encheu essa casa com uma jarra de mistura até a borda com maldades. Agora ele a tomou até o fim. A sua boca é espantosa. Quem iria se gabar dessa maneira sobre um marido? Não fale a sua coisa. Eu não sou nenhum tipo de fé insensata. Sou destemida e vocês sabem disso. Se vocês me enaltecem ou me censuram, não ligo. Aqui já é vagamento. Meu marido. Um corpo morto. Trabalho de minha mão direita à justiceira. Esse é o estado das coisas. Que veneno você comeu ou ocupeu para tornar você tão louca? Você abandonou. Cortou tudo. Você ficará sem cidade. Amaldiçoada. Um objeto de ódio. Tóxica para o seu próprio corpo. Agora vocês mostram o seu código de justiça. Chamam a mim de amaldiçoada. Exige o meu exílio. E o que dizer deles? O que dizer dele? Este homem que sem pensar duas vezes como se tratasse da morte de uma cabra sacrificou sua própria filha. Minha mais amada. Minha dor de parto. Minha propriedade. E ele tinha um rebanho de animais para seduzir os ventos da trácea. Não deveria ser a esse homem que vocês deveriam enviar ao exílio para pagar pelos seus atos poluentes? Ao invés disso, vocês me julgam. Eu advirto. Ameace-me como quiser. E sim, se vocês me eliminarem, vocês serão os próximos governantes. Mas se algum Deus ordena o oposto, aí tem que tardiamente, velho. Eu lhes ensinarei a conhecência de lugares. Sua egoísta arrogante. Sua mente está louca de crime. Eu vejo uma mancha de sangue no seu olho. Mas você sabe que um dia, quando você tiver perdido tantos amigos quanto a onda, você terá que pagar golpe por golpe. Escutem e continuem a escutar. Isto eu juro a vocês. Pela justiça da minha filha. Pela destruição. Pela vingança. Os três deuses para os quais eu me tenho. A esperança não caminha pelos corredores do medo em mim enquanto Exista acendeu o fogo da minha larinha. Exista leal, um bom protetor, meu escudo pessoal. Aqui Jai, o homem que me despojou. O querido de toda garota chique de Troia. E ao seu lado a pequena profetisa que agradou seus lençóis. Agradou os lençóis de todo o exército, não duvidaria. Eles receberam o que mereciam esses dois. Sim, aqui ele Jai. E ela como um cisne que cantou sua última canção ao lado dele. Seu verdadeiro amor. Sua pequena pimenta. Quer saber de uma coisa? Olhar para eles meio que me excita. Como eu gostaria que eu pudesse dormir e não acordar. Nosso guardião partiu. O homem generoso, que por causa de uma mulher sofreu tanto, e pela mão de uma mulher foi morta. Helena, selvagem, louca Helena. Você matou tanto sobre Troia. Agora você se coroou. Um tempo final perfeito. Uma coroa de sangue que não será lavada. O conflito segue você. Aonde quer que você vá. Parem de se lamentar. Por que ficar com raiva da Helena? Como se ela tivesse sozinha destruído aquela multidão de homens. Como se ela completamente sozinha tivesse aberto em nós essa ferida. Eu apelo ao espírito maligno que persegue essa casa. Que persegue os filhos de tanta amor. Você, cujo poder vem das mulheres. Cuja voz é como um corpo. Você pousa em cadáveres, cantando seu hino de alegria. Agora vocês estão fazendo esse sentido. Chamando o três vezes devorador espírito maligno desta família. No fundo de seus nervos, estão...